O que significa cáspita? Cáspita é uma exclamação que indica surpresa, indica estar maravilhado, mas pode também indicar impaciência ou ressentimento. É mais ou menos como o nosso caramba, e por isso depende também da entonação que usamos ao dizer cáspita. Por exemplo, hai participado e vinto as Olimpíadas da Matemática? Cáspita, quanto sei bravo! Ou, cáspita, não sono andata ao concerto. Existe um personagem muito famoso, que com certeza você conhece, que costuma dizer cáspiterina, que seria o nosso... é o diminutivo de cáspita, né? Carambinha, embora não exista. Dá uma olhada. A sua missão agora é escrever uma frase utilizando a palavra cáspita. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.